No domínio financeiro, a Comissão Económica do Conselho de Ministros tomou conhecimento da evolução dos mercados monetário e cambial de 8 a 19 de julho do corrente ano, tendo-se verificado que no referido período a taxa de inflação foi de 0,26%, enquanto a inflação homóloga de 9,19%, constituindo um cenário positivo comparativamente aos 10,11% verificados em igual período do ano passado. A taxa de câmbio no mercado primário foi de 96,3 quanzas, no mercado secundário de 97,3 quanzas e no mercado informal de 102,33 quanzas. Registou-se um aumento nas reservas brutas de 0,37% e de 0,39% nas reservas líquidas. Durante a sessão, foi ainda aprovado o balanço da execução do plano de caixa do mês de junho de 2013, bem como a proposta de plano de caixa do mês de agosto de 2013. No âmbito da preparação das condições adequadas para a realização do 41º Campeonato do Mundo de Hockey em Patins, a ter lugar no nosso país, a Comissão Económica do Conselho de Ministros apreciou um memorando sobre os constrangimentos registados até a presente data, tendo recomendado um maior engajamento da Comissão Interministerial na conclusão de todas as tarefas programadas, com vista à realização com êxito deste evento internacional. A parte das obras das infraestruturas, o cronograma mantém-se, os calendários mantêm-se, em princípio o pavilhão de Luanda ficará pronto no dia 31, ou seja, final de agosto, o de Luanda e do Namib e o do Malães já será final deste mês. No quadro da reestruturação do setor do comércio foram apreciados o projeto de criação do Sistema Integrado de Licenciamento da Atividade Comercial e o programa de emissão de novos alvarás de atividade comercial, instrumentos que visam garantir uma maior celeridade e segurança das operações, bem como a autenticidade dos atos praticados pelos diversos agentes comerciais no exercício das suas respectivas atividades. Os estabelecimentos de grande superfície têm um valor totalmente diferente, pagarão o máximo de 350 mil quanzas durante cinco anos, portanto isto se prefazem uma média de 50 mil quanzas por ano. Os estabelecimentos de pequena dimensão pagarão uma taxa de 20 mil quanzas e para feira, mercado e ambulante terão apenas um cartão que custará mil quanzas durante o ano todo. Portanto, nós reduzimos ao máximo o tipo de emulamentos e também a duração de elaboração do Papavara. Na sessão desta quinta-feira, a Comissão Económica tomou igualmente conhecimento do relatório preliminar de balanço da execução do programa de investimentos públicos referente ao ano de 2012.